Deixa eu falar pra você, saindo um bifinho desse, acebolado, vai almoçar gostoso, hein? Aham, a cebolinha vai bem. Cebolinha vai bem, né? O que eu tô falando, cara, ele sabe que raça, ele quer e ele não come. Ah, é? A gelada, a gelada, ó. É a geladona dele. Ó, é pra abrir o apetite? É. Dá aquela engasopada? Macato e 17, já. Tava tudo enverjado ali, viu? Ó. Aí, ó, pronto. É puro gelo. Puro gelo. Bora, Bill. Que para, Bill? Bora, avô do Bill. Ah, o Bill? É. Eu fui isso, ele mora e nem ensina. Deixa eu falar pra você. Saindo um bifinho desse, acebolado.